No meio de uma briga boba Mas faltava a camisa de azul desbotado Que você me deu no dia dos namorados E quando eu achei O coração sentiu, a lágrima caiu E tudo voltou pra gaveta A mala foi desfeita A mala foi desfeita E o coração sentiu, a lágrima caiu E tudo voltou pra gaveta A mala foi desfeita A mala foi desfeita E o coração sentiu No meio de uma briga boba Decidi que ia embora e já fui arrumando as coisas Fui pegando o que era meu, deixando o que era seu Dentro do guarda-roupa Tudo na mala já estava guardado Mas faltava a camisa de azul desbotado Que você me deu no dia dos namorados E quando eu achei E quando eu achei O coração sentiu, a lágrima caiu e tudo voltou pra gaveta A mala foi desfeita A mala foi desfeita E o coração sentiu, a lágrima caiu e tudo voltou pra gaveta A mala foi desfeita A mala foi desfeita E o coração sentiu, a lágrima caiu e tudo voltou pra gaveta A mala foi desfeita A mala foi desfeita E o coração sentiu, a lágrima caiu e tudo voltou pra gaveta A mala foi desfeita A mala foi desfeita A mala foi desfeita E o coração sentiu, a lágrima caiu e tudo voltou pra gaveta A mala foi desfeita A mala foi desfeita E o coração senti